Música O aplicativo começa a funcionar na segunda-feira, dia 11 de outubro. O PAC digital lançado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania deve agilizar os agendamentos de forma online da emissão das primeiras e segundas vias de RGs e da segunda via do Registro Civil de Nascimento nas unidades de pronto atendimento ao cidadão. Segundo a secretária da SEJUSC, Mirti Salles, essa medida faz parte de um plano de ação criado pelo governo do Estado que inclui a modernização das unidades dos PACs na capital. Todos terão 100 atendimentos por dia. Nós vamos aí nos próximos 30 dias ter um atendimento de mais de 30 mil pessoas só dentro dos PACs, que nós esperamos que vai desafogar bastante essa demanda represada por conta, que foi criada por conta da pandemia e por conta do isolamento social. Para ter acesso ao PAC digital é simples. Basta baixar o SASE na sua loja de aplicativos, fazer um cadastro rápido e escolher a opção desejada. Dentro da plataforma, o usuário pode agendar o próprio atendimento ou de terceiros que não tenham acesso a um computador ou smartphone. Quando ela fizer o agendamento, ela vai receber uma mensagem certificando aquela pessoa de que o agendamento dela foi feito. No caso, por exemplo, de um feriado que o PAC não vai funcionar, também o aplicativo já vai estar avisando que o PAC naquele dia não vai funcionar por conta de feriado. Qualquer problema que aconteça, o aplicativo vai lançar mensagens imediatas avisando a população do que tenha acontecido. E no aplicativo, a pessoa também vai ter acesso a todos os endereços dos PACs, vai ter acesso, inclusive, a um canal de reclamação. Se ela quiser reclamar, ela pode dar a sua opinião, ela pode fazer o seu elogio, a sua reclamação. A intenção do aplicativo é fazer com que a pessoa se aproxime mais, as pessoas se aproximem mais do PAC de forma mais rápida. Ao todo, a Sejuski coordena 13 unidades do PAC, sendo 9 na capital e 4 no interior, nos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, com o serviço do PAC digital operando em todos eles. Mas é importante que o usuário fique atento à data marcada no agendamento. Nós temos até 20% de desistência. As pessoas fazem o seu agendamento, de 100 pessoas, até 20 pessoas chegam a não ir para o PAC para o seu agendamento. Isso é um grande problema, porque são 20 vagas para outras pessoas que estão precisando, que são jogadas fora, que deixam de ser utilizadas por outras pessoas que estão realmente precisando. Então, o aplicativo vai gerar travas a partir de duas vezes. A pessoa agendou a primeira vez, não compareceu. Agendou a segunda vez, não compareceu. Nós vamos gerar uma trava, onde essa pessoa vai passar 30 dias sem poder fazer um novo agendamento. O PAC digital está disponível nas plataformas Android e iOS. O serviço de call center feito pela SEJUSC também vai continuar atendendo a demanda da população. Thais Magalhães para o Sistema de Comunicação. Encontro das Águas.